Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Walk Japan. Meu nome é Marcelo e como eu tinha falado, não no último vídeo, no penúltimo vídeo, né? Eu tive uma conversa com meu filho mais velho, o Caio. E agora hoje eu peguei meu filho Lucas. Fala oi. E aí pessoal, tudo bem? E ele vai contar a sua perspectiva de como tá sendo, que ele tá, hoje ele tá na escola, ele tá no Chugaku, era no primeiro ano do Chugaku, e ele chegou aqui desde o primeiro ano do Chugaku, né? E a gente vamos bater um papinho aqui, aí ele vai contar as suas experiências aí. Um grande abraço e depois da vinheta a gente conversa. Um abraço. Fala pessoal, então, Lucas, vamos lá. Conta a sua experiência, como está sendo, é, estudar na escola japonesa, como é que é? Você tem amigos japoneses? É só brasileiro? Você veio falando japonês ou não? Conta pessoal aí, como foi a sua experiência aqui? Como eu tinha falado, você chegou desde o primeiro ano do Chugaku, diferente do Caio, né? O Caio chegou no sexto ano, no último ano do Chugaku, e pra ele foi barra. Agora eu quero ver a versão do Lucas aqui. Vamos lá, filho. O que que você achou desde o primeiro momento que você chegou? Aí, assim, parecia outro mundo, né? Que eu cheguei há uns seis anos. Aí eu meio que ficava assustado, assim, tipo, nada era igual ao Brasil. Era, assim, outro mundo. Aí a gente conversou, tal, assim, não sabia nada. Falar japonês, assim. Aí fui conhecendo o Japão direitinho, aí tinha as maquininhas, né? Que era novo, tinha no Brasil, assim. Não, mas eu falo, assim, da escola, você teve que também pegar aquela escola de adaptação igual a do Caio, ou você entrou direto na escola japonês? Não. Como é que foi? Direto. É que era desde o primeiro ano, aí é que eu passei o primeiro ano no Brasil. Ah, é verdade. Aí você teve que fazer de novo, né? É verdade, gente. Ele fez o primeiro ano no Brasil, só que chegou aqui, como ele tava cruzinho do Nihongu, não sabia falar nada japonês, eles optaram, vamos fazer o primeiro ano de novo, pra começar certinho aqui, né, Lucas? Uhum. E aí? Nossa, foi... Olha, aquele impacto na escola, assim, como que as crianças mesmo limpa a escola. Fala aí, como é que esse negócio serve a comida? Como é que é? Não, é bem legal, assim, como os professores são receptivos, né? São bem legais com você, também bonzinhos, assim. Desde a reunião, assim, que teve com a minha mãe pra conversar certinho como é que é a escola, que ela ia entrar, fizeram, nossa, super gentis, assim, e me recolheram, assim, e aí tem as tradutoras também, que ajudou bastante, né, Lucas? Que bem e massa, eu comecei a escola nova, e foi muito legal. E os meninos, a rapaziadinha, as crianças, como é que tratou? Teve algum bullying? Fala pro pessoal, teve algum e-mail, ou não? O pessoal recebeu bem, de braço aberto, como é que foi? Não, sim, recebeu, assim, bem mesmo, assim, fez o dolar de um menino, né, e ele era muito legal comigo, ele era bem amoroso, assim, nossa, quem que era? O Hayato. Ah! Nossa, ele era bem legal, assim. Japones, né? Mas, assim, desde que eu comecei até agora, assim, nunca recebi bullying, assim, pesado mesmo, mas talvez, assim, briga normal que nenhum japonês que o japonês tem. Ah, mas não é nada com você, né? Não, nada comigo, não, pra mim, foi tudo muito legal. Vai ver um pouquinho, ó, olha o lugar que a gente tá passando aqui, ó, dá uma olhada, ó o caminhozinho, aqui perto de casa, aqui, e outra, hoje é dia 30, último dia do mês de junho, que horas são agora? Deve ser umas sete e pouco, olha como tá claro. Sete e pouco da noite, né, então vamos dar um pulinho lá no Mac, no McDonald's aqui, perto aqui de onde a gente mora, aqui em Toyota, mas vamos lá, voltando ao que interessa. E aí, continua. Aí, minha professora do primeiro ano, era bem legal, assim, ela me ajudava com tudo. E eu tinha um amigo, que chamava Diane, né, que ele chamava, ele é amigo do meu tradutor. Ah, legal. É, eu sempre fui perguntar, ó, como é que fala isso aqui, eu tenho que explicar isso aqui. Porque eu tinha uma conversa comigo com o sensei, sempre era ele que me ajudava. Aí, depois de um tempo, assim, as professoras começaram a falar, pra eu falar sozinho, né, japonês, aí eu tive que me esforçar. Tá, mas, peraí, mas na escola, mas teve uma adaptação lá na escola, não teve? Ou se o jogo, vai, vai direto, não, teve aquela aula dos estrangeiros, como que chama mesmo? Kokusai. Kokusai. É, aula de estrangeiros, né, sala separada. Como que é, a sala era simultânea, só que era separada ali, e tava tendo aula normal na classe normal, e você estava em outra classe. É, eu estava em outra classe, e ensinava mais devagar, pra gente entender mais, a gente aprendeu japonês mesmo. Tinha de japonês, Kokugo, e Sansu, que é matemática. Aí, a gente aprendia, assim, e eu, assim, não é até o sexto ano, né, conforme eles estão vendo o quanto você tá evoluindo. Ah, é verdade, né. Dentro das suas matérias, aí eles vêem, olha, você pode sair. Já vai. Eu acho que eu saí de matemática no segundo ano, e de japonês, eu acho que no terceiro ou quarto ano. Aí eu tive que ir na sala mesmo, assim, onde era mais que nem japonês. E o Luca, gente, aqui, que nem em casa, não tem nem como falar japonês, porque eu não sei falar muito, né, então, em casa, só português, ele lê, escreve, normal em português. Aqui é com os amigos, mas quando precisa, nossa, quanto mosquitinho, quanto, é, aqui perto do arrozal. Estamos aqui, ó, peraí, olha aqui, ó. Como fala, é, tambô, né, eu acho que é arrozal, não, é, rataque, né. É, rataque, também, é, esse tipo de explantação, é, esses nomes. E, até perdi a, a rosquinha tava falando mesmo. Ele tava falando de Kukusá e tal, e só falou de vim de casa. Ah, é, e tal, isso. E, vim de casa, só fala português. Só que, quando, uma vez eu vi, peguei no fragante falando, me rongou lá no telefone, não sei com quem. Caramba, filho de mamãe tem, sotaque de japonês mesmo. Aí, veio esse loneirinho aqui, pensa, ah, esse rapazinho não fala nada de japonês, né. Mas, quem é, só quem, né, desde o primeiro ano, não tem como, né, Lucas. Não, tem que aprender, não tem desculpa. E abre, assim, é outra coisa, né, filho. É assim, você pega o básico do básico, do japonês, vai ter mais de todas as matérias, pega o básico. Bom, ele e o Caio, ele e o irmão dele, são o tradutor do pai e da mãe. Vai no hospital, vamos lá, você vai traduzir, não tem, não. O que tá escrito aqui, o que tá escrito ali, ah, é muito bom. E eu tenho um conselho, assim, né, que eu acho melhor, assim, não só estudar sobre a escola, porque a escola só vai ensinar vocês sobre a escola, sobre, sim, matéria normal, só que o japonês vai ser só de, tipo, de escola, não vai ter palavras diferentes. Então, eu acho melhor, é, você estudar em casa, pesquisar, assim, como é que fala tal coisa. Tipo, talvez, se você for criança, né, assim, seu pai vai cursar o carro. Aí você pesquisa, ó, como é que fala motor de carro, como é que fala assim, você ir aprendendo mais, porque, é, teve uma ou duas vezes que meu pai foi perguntar uma coisa pra mim e eu não sabia, porque eu ainda tava no quarto ano e não aprendi esse tipo de coisa. É, mas aí é coisa fora da escola, né? É, então, eu acho melhor, assim, mesmo fora da escola, você estudar com palavras diferentes, assim, e tanto que tiver na aula e tiver uma palavra que você não sabe, anota no caderninho e pesquisa em casa. Boa. Você decora, aí é muito bom. TV japonesa, também é muito bom. Você vê o sotaque dele, você vê o que ele fala, você marca, assim. Lucas, mas vamos voltar no sistema da escola japonesa. Como é que é o funcionamento? Você chega de manhã, como é que é o esquema? Toca a musiquinha? Tem que falar o hino nacional? Como é que é? Fala aí. Assim, você não pode entrar pra aula. Cada hora tem um horário, assim, eles são bem rígidos com esse horário. Tipo, ai, oito e oito e cinco. Não, é, vamos dizer, oito e meia. Você tem que ir na escola com a sua mochila toda arrumada, com todos os livros, assim. Quer ser sentado, é, assim. Aí, depois... Aí, depois você faz um iSAT, né, que é pra começar o dia. Não, fala, fala, já falou, devagar. Depois você traduz. O que é isso aí? O que é que você faz? É, um iSAT. O que é isso? Assim, o funcionamento dele é que cada dia tem uma pessoa diferente pra fazer isso. E é, tipo, assim, é, tipo, querido, assim, pra todo mundo levantar, fazer, tipo, um bom dia pro professor. Ah, tá, quando o professor entra na classe, todo mundo levanta, né? É bem sistema exército mesmo. Aí eles vão lá na frente, sei lá, o pessoal quer dizer, em tudo que tem que ir. Tá bem certinho, assim. É, não pode, se ficar assim, você briga. Você é bem visto com isso. E na primeira vez que você for fazer isso? Dá até um susto. O que é que tá acontecendo? Não, eu não sabia. Eu já aprendi nada. Vai levantar pra ir embora? Acabou já? É, é pra levantar. Ah, é pra, não sabia mesmo. Opa, já acabou ou não? Aí, aí, teve uma vez, assim, que tem que perguntar sobre a saúde, se você tá bem. Se, ó, é, tal pessoa, é, que tem meio que um trabalho, que duas pessoas são encarregadas disso. Pegar um caderno, tem o nome de todo mundo, aí é pra marcar se a pessoa tá bem, se a pessoa tá com alguma dor de cabeça, de barriga, assim, qualquer coisa. Aí, cada nome tinha que perguntar, pra cada aluno, todo dia, todo dia. Aí, eu sempre, nas primeiras vezes, sempre perguntava pro menino do meu lado, como é que fala que eu tô gay, que eu tô bem? Como é que fala? Tô bem. Como é que fala, hein? Genki, genki desse. Hi. Tipo assim, ó, é, sim, estou, pô, eu estou com saúde bem, sabe assim, estou genki. Tá forte, tá bem saudável, né? E aí? Continuando. Depois, vamos ver. Aí depois, assim, fui evoluindo, né? Não, não, falo no dia. Aí o almoço, como é que é o esquema do almoço? Aí passa as aulas, aí tem, na primeira série tem cinco aulas. Aí você sai umas três e pouco, mas quando você passa pra segunda, terceira, tem dias que você sai seis aulas. Aí depois da quarta aula, você vai pra almoço. Que horas? Meio dia? É, meio dia e meio. E você entra que horas? Meio dia e meio acaba e você tem que arrumar tudo. Não, você entra que horas? Oito horas. Ah, de manhã? É, você entra que horas da escola? Acho que entra oito e quinze. Oito e quinze. Aí almoço, meio dia. Almoço, meio dia. E aí, como é que é? Na verdade, almoço, meio dia, 35, 40. Na verdade, é um pouquinho mais atrasado, entrar, tomar tudo. E o bom, sei que as crianças aprendem a se virar. Porque tanto o almoço, tanto a limpeza da escola, é tipo dos alunos que fazem. Não, a japonesa só traz o carrinho, né? Até na porta da classe. É, até na porta da classe. A comida? Você prepara tudo. Tem uma, é, pra bancada, coloca as comidas e vai colocando no prato pra criança, assim. Não, mas as crianças mesmo servem, não é? É, as crianças pegam o prato e colocam... Arruma a mesa, certo? De cada, todo mundo se levanta, faz aquela bagunça. Bagunça, sim, em termos, né? Que eles arrumam todas as carteiras pra todo mundo e todo mundo come dentro da sala. A professora também, todo mundo, né? Tudo na sala. Só pode repetir como? Se comer tudo. É, se não tirar nada. Se não tirar nada, você pode repetir. Limpar o tchauão, o pratinho, aí pode repetir. Não, não precisa comer, assim, mas só não tirar nada. Se você não tirar nada... Ah, tá, separar uma coisinha que você não gosta, né? Que é isso, aí não tem tempo, né? Só se você tiver alergia a alguma coisa, né? É, aí... Ah, e o legal é que se você tem alergia... Ah, muda o leite, sempre tem leite cru. Leite puro, né? É, no almoço, mas eles sempre mudam pra chá, quem tem alergia. A leite, assim de coisa, aí muda pra chá. É, mais chá no começo, pra quem não tá acostumado, hein? É, e a chá, eu acho que é só verde. Melhor dar um copo d'água, melhor. Mas e aí? Não, tem que tomar. Tem que... Tem que forjar pra tomar. Comida inteirinha japa mesmo. Não tem... Ah, esse é brasileiro, vai ter alguma misturinha brasileira, não é? No Brasil, um feijãozinho não vai ter nada. Vou dar um exemplo, um exemplo. Um exemplo de um cardápio. Vamos ver, um exemplo. Sopa, com leite, uma sopinha bem leve, com tofu, com cogumelo, com cenoura. Tudo bem saudável mesmo. É tudo balanceado mesmo. Com arroz. Arroz e pão. É que às vezes tiro o arroz e coloca só o pão mesmo. Ah, é? Tem salada de... Às vezes tem moia, cebola, tem bastante coisa saudável. E uma carninha, talvez, assim, lá, né? Que é dois pratos, assim, redondos, com um outro prato que é repartido no meio. Aí coloca os dois tipos de comida. Melhor comida que você comeu, qual que foi? Melhor cardápio. Hoje, hum, hoje eu vou ter que repetir. Como é que coloca? Nossa, tem bastante, assim. Também tem dia de carê. Carê, eu gosto pra caramba. Mas tem um que é... Que eu gosto pra caramba, que eu gosto, quero repetir, assim. Macarrão com molho vermelho. É que eu fiz um prato separado. E um molho vermelho com carne moída, cebola, cenoura, tudo. Com macarrão, uma sacolinha. Aí você abre a sacolinha igual com macarrão. Ah, é? E você mistura os dois. Uhum. É. E às vezes também o que eu quero repetir. É que tem... Só que vem um pão, assim, com chocolate. Sabe? Que... É... Leite com chocolate, sabe? Ah, tá bom. Aí você abre, que assim, coloca no leite. Nossa, fica muito bom. Tá. Comeu. Beleza. Encheu a pancinha. E aí? Mas tem no processo. Não é só colocar todas as coisas ali e acabou. Você tem que abrir o leite. Abre certinho. A caixinha? Abrir a caixinha. Tirar o... O duro com o papelzinho, assim. Tirar. Você é? Não é etiqueta, tudo? Uhum. Não, não. Não é etiqueta. É um... O rótulo. Tipo o rótulo, assim. E tem duas partinhas. Duas camadas. Da caixinha do leite. Você tira as duas. Deixa a mais dura. Assim. E a mole, você pega o canudo. Você usou pra tomar o leite. Você coloca dentro e enrola, assim. Caramba. E coloca a sacolinha do canudo e amarra, assim. Todos os dias. Todos os dias. É bom que desde o comecinho, assim, desde cedo, eles ensinam a reciclar, a separar os lixos, né? É toda a gente. Não tem uma pessoa que faz isso. Tá. Comeu, e aí? Aí quem vai recolhendo? Tem todos os líderes do... É, mas é você mesmo que recolhe. Aham. Assim, você pega o prato, né? Coloca ali. Aí tem os que são cacari, né? Que são... Como que é? Fala teu nome? É, cacari. 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 Em português é tipo líder, assim? É, não líder. É o trabalho dele. Ele tá... Como é que fala quando ele tá naquele poço e tem que fazer aquilo? Ah, tá. É o setor dele é... É. É, ele mesmo escolhe. Vai atrás de mim que tem um... É, ele mesmo escolhe que tem... É, duas... Dois semestres do ano, né? Aham. Aí... É, aí cada semestre ele escolhe o que ele quer. Aí se tiver muita gente nesse trabalho aí, eles fazem pedra, papel e tesoura. Pra ver quem ganha. E se perder, vai em qualquer um mesmo. Vai ver se você não gosta e tem outro jeito. Ó. Aí eles... Aí... Eles... Fecham uma sacolinha que tá tudo dentro... Os canudos e tudo assim... Separa... Separa os pratos. Colocam naquele carrinho. E... Assim... No show... No show Gaku, né? Ou a... Tem uma... Tipo... Quem faz a comida. Não... Quem prepara a comida pra levar o carrinho. Mas agora que tem um tio Gaku. E você mesmo que leva até uma sala. Ah, é? Pra eles colocarem... Tipo um elevadorzinho, assim. Já que é... É... Não pode ir na escada. Aí tipo um elevador, assim. Que coloca lá e... Ah, tá. Aí, tá me esquecendo, Lucas. Deixa eu ver se vai passar. Aí, acabou de comer. Ah, mas antes de comer... É. Todo mundo para. O que você tá fazendo e... E um dos... É, vamos dizer líderes, assim. Que o trabalho dele é aquilo. Eles vão lá na frente e falam assim, ó. Te o awasite kudasai. Que é... Gente, as mãos. Não, pera um pouquinho. Fala de novo. Bem pausado. Te o awasite kudasai. Hã? Te o awasite kudasai. Que é... Te é mão. Em japonês. E awasite é juntar. Que ele junta assim, ó. Fica nesse tipo de oração, assim. Assim. E fala itadakimasu. Que é pra comer. É que eu não sei como que fala. Pra agradecer, né? É, agradecer. E tá aqui mais. Tipo, vou comer agora. E agradecer, assim. Pela comida. Toda vez antes de comer? Toda vez. Aí, quando acaba. Todo mundo prepara tudo. Já assim. Um outro líder vai parar lá na frente. E fala... É, tem o awasite kudasai. Juntar as mãos. Passar o gosto. O soltar o alistar. Tipo, agradecer. A comida aqui. Foi uma comida muito boa. Boa. O soltar o alistar. É sempre uma... Mas pera um pouquinho. Só não repara no som. Que a gente tá numa avenida aqui. Bem movimentada. Tá passando caminhão. Deixa eu só mostrar rapidinho pra vocês. Olha a temperatura. Agora deve ser uma... 7h30, 7h30 da noite. 7h40. Chegou o verão. Mas chegou com força, hein? Tá aqui em cima, né? Sobre segurança no trânsito. Pra tomar cuidado. Ah, é? É. Quando for correr, tomar cuidado. E assim, onde tá a temperatura. Tipo, a temperatura é de agora. Pode mudar a qualquer momento. Não é... Ai, doce. É de cada hora. Vai ter continuando. Aí, pra agosto, se você vai licitar. Agradece pela comida. E, tipo... É meio que uma tradição japonesa. Essas duas... Itadakimasu. Gotsou Samadishita. É uma tradição, assim, pra agradecer pela comida. Pra dizer que é muito boa, assim. Tipo, acabei. Ó, satisfeito. Muito bom, sabe? Entendi. Ô, Lucas, peraí. E... Depois de tudo isso aí. Como é que é? Acabou a comida, guardou tudo. E aí? Tem... Aí vai pra quinta e sexta aula que tem ainda. Aí... Assim, cada aula tem dez minutos de descanso, né? E depois da segunda aula e depois de comer é uns quinze minutos. Aí tem dois horas de intervalo que é maior que os outros. Mas aí quando vai da quinta aula pra sexta, é só cinco minutos. Então você tem que preparar os livros da matéria da sexta aula na mesa. E descansar aí no banheiro, tomar água, assim. Eles sempre dão descanso. Ah, e fala da... Quando tem que descansar, o pessoal da classe, fica aquela bagunça, né? É, na sala tem uma bagunça. Quem não pode sair da sala quando é dez minutos. Mas quando é quinze minutos, que tem duas vezes no dia, elas vão pra fora. Tem balanço, tem um monte de brinquedo, brincar de futebol. Lucas, aí você não falou. Depois do almoço, conta como que é o esquema de escovação dos dentes. Como que é? É, hoje em dia, infelizmente, não tem, né? Mas... Na época do Covid? Aham, não tem mais. Não sei se no Shogaku tem agora, né? Mas aí, assim, não sova a pasta. Era a escova com água. Que delícia! Nossa, escovava assim... Você pegava a escovinha com água? Que entupia. A pia, dizem, né? Que entupia é pia. Ah, pasta de dente? Uhum. Ah, né? Aí, por isso que eles mudaram pra água. Aí, escova, eles estavam com uma água, arrumava o seu Kyushokusetun, né? Que é um kit que tem uma caixinha assim, que tem todos os palheres, velho. Mulher, garfo e rashi. Aí, você guarda o paninho pra colocar em cima da mesa pra não sujar. É você mesmo que tem o paninho, não é a escola que entrega. Você compra na loja DICE, assim, de Hakuin. Aí, você guarda certinho as coisas de dentro também. Ô, Lucas. Gente, agora que tá ficando meio escuro, cheio de barulho aqui, a hora que chegar no MEC, o Lucas continua contando suas experiências. A gente já volta já. Tá meio escuro agora. Tá meio escuro agora. Tá meio escuro agora. A hora do pagamento, que deu R$ 550,00 O cartão de pontas? É, mas tem o cartão de corte O cartão de pontas? Sim De pontas Sim Mais, mais, mais... Olha o cartão de pontas De pontas Ah, de pontas É, acumular pontas Ah, legal O número é 108. Ah, tá. Aí vai chamar pelo número. Depois vai falar pelo número e ele vai pegar nos seus lãs. Sente, espolha, a gente vai sentar aqui. Beleza, então vou parar aqui e a gente continua na mesa lá. Deixa eu colocar mais pra cá. Bom gente, fizemos um pedido aqui, vamos mostrar pra vocês. Primeiro pegamos um sorvetinho de quanto. Não sei. Espera aí, vou mostrar aqui a lotinha. Ah, não vai dar pra mostrar. Ah, tá, espera aí. Preço total de um lanche de Niha Kuen. Lanche Niha Kuen. Batata de R$150. Sorvete de Niha Kuen. Batatinha básica de R$150. Segura o sorvete aqui. Batatinha básica. R$150. Lanche. Lanche. Lucas pegou? Tiquiti. Tiquiti. Tiquitiço. Hum, vamos tirar a máscara um pouquinho, senão não vai colocar. Ih, falta um. É, falta um. É. É, falta um. Tomar só um bolinho. Hum. Eu tô com dor de garganta tomando sorvete. Hum. Ô, Lucas. Deixa eu te perguntar. Qual que foi a diferença que você sentiu até agora do chougar com o chougar? Você tá agora no primeiro ano, né? Qual foi a diferença assim? Qual a tudo igual? Qual a tudo igual? Qual a tudo igual? Qual a tudo igual? Não. Tudo igual não. Assim, as coisas são bem diferentes. As regras são diferentes. Tanto que podia fazer um chougar com o que não podia, um pouquinho vice-versa. Isso pode, mas aquilo que a gente podia, não pode mais. Tem uma... muda bem as regras. Um exemplo. Um exemplo... Vai comer só hoje. Um exemplo... tipo assim... Sorvete com batata frita. É uma mistura. Tipo assim, a gente em geral, não só de regra, é que antes tinha um campão, um campo de areia e podia brincar. Tinha gol, tinha tudo. Mas agora no chougar, tem isso. Mas só usa pra regração física. Usa mais pra nada. Não tem mais um solto lá pra brincar? É, pra brincar aquele rocagarismo não. Olha um intervalo grande, 15 minutos. O ensino, você acha que tá puxada? As matérias tá puxada? Como é que é? Tem prova? Eles dão tarefa pra casa ou não vão? Como é que é? Diferente do chougar, eles têm um chougar texto, que é prova pequena. Aí, praticamente toda semana, é uma prova pequena de matemática. Inglês. Eles puxam bastante pra inglês. Daqui do Japão, o que mais importante são japonês, matemática e inglês. Inglês ou em qualquer lugar, né? É pra eles é bem importante isso. É pra você que prova, né? De... De... É meio que assim... Na matemática, é prova pequena e prova grande. E teve texto com muitas matérias. Lucas, o que que você poderia falar pras crianças, pras famílias que querem vir pra cá? Não fica aquela coisa assim? Será que toca na escola japonesa, na escola brasileira? O que que você acha isso? O que que você dá muito de conselho pra eles? Pra essas pessoas, pra essas crianças que vão vir? É pra preparar o coração, preparar a mente. Porque... Assim... Você pode até estudar com o bracinho, né? Que é muito melhor estudar, aprender o básico. Já aprende o serviço, já acompanha, entendeu tudo mais ou menos. O básico. Mas talvez tenha que ser bravo, assim. Mas você não tenta levar essa raiva assim, né? Você conversa com os professores. E eles, às vezes, tiram os alunos que não gostam de você. Se tira. Mas o conselho mesmo é de... Como mais falar? Porque separar... Se preparar pelo menos pra Takaná, Hirakaná, pelo menos... Básico. Porque... O meu bairro tem muito brasileiro. É por isso que decidiram fazer esse de Kokusai, né? Que é o Praça Estrangeiro. Mas eu não sei como são as outras cobras, né? As outras cidades. Se não tem muito brasileiro, você vai na classe normal. Você vai no mesmo patamar de Japonesa, assim. Vai mesmo que eles... É, por isso que eu... Bom, eu, né? Como pai, né? Eu fiquei muito apreensivo, assim. Falei, nossa... Eu vou colocar na... Antigamente em Panam, eu não vou colocar na escola japonesa, né? Porque, nossa... Eu não sei falar muito bem em japonês. Nem em Gisele. Como que a gente vai fazer, né? Mas, graças a Deus, como a gente veio aqui no bairro. Tem bastante estrangeiro. Teve a toda adaptação. Quando... Nas matérias mais difíceis. Tirar os alunos estrangeiros. Pra explicar em outra classe. Tudo certinho. Eu, assim, mudei muito a minha opinião a respeito disso. Hoje eu aconselho. Eu vejo o... O cuidado, o carinho que os professores têm pros alunos. Se tem alguma coisinha... Uma febre... Vem que seja... Liga pra pai, vim buscar. Eles levam. Tem enfermaria lá. Tem enfermaria. Tem chique, assim. Tem gel. Tem todo tipo de... Remédio, essas coisas. É uma farmácia mesmo lá dentro. E a culinária, né? Tem aula de culinária. Tem aula de costura. Você costurou, né? Costurei. Costurei uma bolsa, assim, que leva pra uma viagem. Aqui no Shogaku, diferente do Chugaku, que tem na primeira e segunda e terceira série. É que agora, por causa do corona, não teve na primeira série. Mas na quinta e sexta série, o Shogaku, tem viagem. Pra onde você foi? Assim, no quinto ano, no caso do coronavírus também, eu não fui. Mas era um acampamento. E no sexto ano, fui viagem pra Kyoto e Nara. Isso foi mágico. Foi... Você gostou? Reconhecer a cultura, reconhecer os tempos lá. Isso foi muito legal. Pera aí que eu vou abrir o lanche pra vocês verem. É, eu não vou comer porque eu tenho alergia, né? Se eu pedir sem o molho, eu tenho alergia a ovo. Todos os derivados, né? Esse lanche é bem simples. Se você não tem seu dinheiro muito assim... É bem baratinho, né? É. Olha só. Molho, salada, frango. É de frango, né? Acho que é de peixe. Frango, peixe. Vamos aí, parceiro. Essa é sua. Eu só faço. A perna é toda fácil aqui. Ô, Lucas, vamos encerrar o vídeo. Ah, sim. Manda um abraço pra todo mundo. Pra gente, e... Assim, não se preocupem. Não fiquem muito aflitos. Nossa, você escolhe a beleza. Que você, com seus processos assim, são bem legais. São bem... Gentis. Aí vão se ajudar a chegar num nível que você consiga atuar japonês em todos os lugares. Assim, que você sabe tudo. Assim, sabe de tudo maneira de dizer. Sabe se virar, assim, né? Um japonês. Aí fica isso que... Assim, só se prepare um pouco, assim, pra um básico japonês. Mas, nossa, é muito legal. Aqui tem um pouco climático nessa época, assim. Tá sendo, né? No Japão, né? Tá sendo ainda. É muito legal. Você conhece amigos novos? Japoneses também. São bem legais. Aí eles... Aí eles até... Aí na minha escola, tanto no Shogaku. Tanto no Shogaku e Chugaku. E eles aprendiam a falar em português. Aí eles brincavam com a gente. E o bom é que o Lucas, como é em casa, né? Não tem jeito. A gente tem que falar japonês, né? Não sabe muito. Eles falam só português. E lê, escreve. Então... Ficou bem legal, assim. Porque... É até engraçado, né? Aquele encontro com os amiguinhos japoneses. Parece que vira uma chave nele. Que ele começa a só falar e... Derrunga. E eu falo... Quem é esse menino? É meu filho mesmo? Entendendo. Bom, gente. Esse foi o vídeo que eu prometi pra vocês no penúltimo vídeo. Como eu fiz com o irmão mais velho. O meu filho. O Caio, né? Eu vou fazer com o Lucas. Que ele é menor. E tá tendo a experiência, né? É. Então tá finalizando esse vídeo, gente. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir. De compartilhar. E se inscreva no nosso canal, tá? Que a gente tá... Pouco a pouco a gente tá crescendo, né? Dá uma força pra gente aí. Isso é o nosso lugar. E se ligar no Japão. Gente. Deus abençoe. Fique com Deus. Um abração a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.